Bem, uma das possibilidades de você... o legal do Premiere é que ele é totalmente integrado com After Effects Praticamente se você sabe trabalhar com um, você sabe trabalhar com outro também Claro que há particularidades, até porque um tem a competência de edição e manipulação de vídeo e o outro de pós-produção Um exemplo de pós-produção, imagina o seguinte Um carro explode A explosão você faz no After Effects e o carro, a manipulação e correção de cores dele, você faz no Premiere Dei um exemplo prático e rápido Vamos sentir isso um pouco mais na prática Tem aqui em import Deixa eu pegar aqui ó, um vídeo simples em AVNI Deixa eu jogar ele aqui pra nossa área de trabalho Dá um zoom aqui né Prontinho Esse aqui é um vídeo que foi feito no software das 3D Parece que é um vídeo de filme ou alguma coisa assim Mas foi feito aqui ó Nesse software Que é um software 3D free, gratuito Que faz com facilidade, com poucos cliques Não só personagens, mas cenários também Inclusive o exercício em questão A animação em questão do das 3D foi essa aqui Deixa eu dar um play Câmera 1 né Aqui é tudo, aqui é tudo em 3D Tô aqui no software e eu exportei no formato AVI Esse software é gratuito Só pra deixar claro Você que tem interesse Vou passar o site aqui Porque é sempre bom né, compartilhar Principalmente quando são coisas Gratuitas né Ó, das 3D Veio aqui Tá aqui ó Tá É um site assim Excelente Na verdade é um software 3D excelente Por conta do que? É... 1 Ele tem interação total com o Bryce Lembra que a gente Lembra que a gente tá utilizando bastante vídeo de animações feita no Bryce? Então Ele tem interação total com o Bryce E 2 Ele tem interação total com o Poser Que é um dos softwares aí De modelagem De pessoas mais utilizado no mundo Tá ok? Ah... Você vem aqui ó Isso aqui são alguns modelos de trabalhos feitos aqui no DAS né Mas... Mas vindo aqui diretamente ó Ó Ó... Software 3D Free Clicou aqui Cenas e imagens tá Aqui ó... Criadas Ó... Não DAS Aqui tá na sua versão 4.6 Ó... Download Free Não tinha Você vê que o custo é zero Inclusive ele ganhou até prêmios né É um software aí bem reconhecido Tá... Ele já vem com Vários elementos gratuitos Cenas Modelos 3D É só colocar aqui Fazer o cadastro Adicionar aqui no carrinho E pronto Bem... Essa aqui é só a dica né Abrir um parênteses rápido aqui Conte no Premiere Tô com esse vídeo aqui em AVI E você sabe que eu posso fazer enfim Trabalhar com vários efeitos Tipo... É... Aí de... Coloração Brilho Enfim... Tudo aquilo que você já sabe Mas digamos que eu queira tá aí fazendo Algo no After Effects E salvando no Premiere Eu venho aqui com o botão direito do mouse ó... Replace with After Effects Composition Ou seja... Substituir por composição em After Effects E ele vai tá abrindo mesmo Primeira coisa que ele pede Pra que você salve um projeto né Deixa eu salvar um... Vou salvar aqui um projeto Na pasta do After Inclusive ó... Deixa eu criar aqui ó... Como... Aula... 21... After... Effects Colocar aqui ó... Exercício 04 Ok Perfeito Você vê que exatamente aquilo que eu tinha Aquele vídeo que eu tinha lá Na verdade que eu tinha não Que eu tenho no Premiere ó... Alt Tab ó... Tá aqui ó... Premiere Tá aqui ó... Agora no After Aí digamos que eu vou aplicar sei lá... Vou fazer algum efeito aqui no Premiere né... Tô aqui com pastinha de efeitos... Video efeitos... A... Ajustes... Não... Deixa eu ver... Coloração... Brilho e contraste... Ó... Arrastei, soltei... Joguei aqui... Ó... Tô aumentando o brilho... E agora eu vou... Mexendo contraste... Ok... Olha só... Como se tivesse vindo da noite pro dia... Será que alterou também no After Effects? Eu vou... Até salvar... Ó... Vou salvar esse aqui... Eu salvei ele... Alt Tab... Tô aqui no After Effects... Você vê que não... E cada um... Cada caso é um caso... Aqui é um projeto que eu tenho... E lá é outro... Então lá eu consigo tá trabalhando com a edição... E aqui com a pós-produção... Aqui eu vou dar um pouquinho... Efeitos... Vou fazer um efeito aqui... Bem legal... Se eu for aqui... Ó... Um Color aqui... Aplicou... Vou escolher aqui uma coloração... Você vê que não adiantou... Por que não adiantou? O que acontece? Apesar da folhagem ser verde... Não significa que eu vá conseguir... É... Trabalhar com a técnica de chroma key... Tá ok? Então só fiz isso... Pra que vocês saibam que não adianta... Se aproveitar a folhagem verde... Tem que ser exatamente a cor que se usa em chroma key... Tá ok? Eu vou dar tab aqui... Por exemplo... Distorção... Deixa eu ver... Esférica... Options Compression... Mirror... Liquify... Isso... Que isso aqui é simulação de líquido... É bem legal... Ó... Da mesma forma que eu tenho um controlador de efeitos... Lá no Premiere... Eu também tenho aqui no After... Clicou duas vezes... Você solta a paleta... Ó... Clicou aqui... Aqui tem uns controladores... Né? Mas ó... Tá aqui pra eu trabalhar... Aqui é de... É... Transform... Ó... É... Rotação... Redimensionamento... Posição... Ok... Os mesmos... E transparência... Opaxidade... Né? Os mesmos que eu tenho lá no... É... É... Lá no... No Premiere... Aqui eu redimensiono... Ó... Se eu segurar Shift... Eu redimensiono de forma proporcional... Se eu redimensionar Shift... E arrastar com o mouse... Ok... Ó... Eu tenho essas opções... Para poder estar... Manipulando a imagem... Você vai até pensar... Que está no Photoshop... Olha só... Que é justamente... Para poder estar passando... A sensação... Que é de água... Líquido... Né? Por isso que é Liquify... Olha só... Esse aqui... Que é de água mesmo... Aí você vai falar... Então o correto seria... Você estar fazendo isso... Num vídeo... Que tivesse água... Relacionada a água... Exatamente... Ó... Aqui ele faz... Torção... Tá... Sentido horário... Agora anti-horário... Olha só... Aqui... Ele está fazendo... Nada mais nada menos... Do que... Como se fosse sucção... Efeito de sucção... Já aqui... E já... Já é o contrário... É feito de... É... De estar espalhando... É feito de dispersão... Aqui é... Efeito... Ondulado... Irregular... De curvas irregulares... E aqui... E tudo isso... Estou fazendo efeito... Sobre efeito... E esse aqui... É mais legal ainda... Esse parece... Esse é feito de distorção... Completo... Tá... Esse aqui... É feito de... Duplicação... Clicou... Segurou a tecla... Contra... Você consegue aumentar... Ou diminuir... Tá... E esse aqui... Eu vou pincelando... Com base... No próprio efeito... Olha só... Que legal... Olha só... Ele vai voltando... Na forma original... De repente... Você quer desfazer... Alguma coisa... Você usa esse camarada... Aqui... E olha só... O tamanho do pincel... Segura contra... Pra frente... Ou pra trás... Eu consigo estar manipulado... Muito legal... Mesmo... Digamos que eu não quero nenhum desses efeitos... Ó... Deletei... Tá... Vamos vir aqui... Correction... Distorção... O que faz... 3D... Tem efeito aqui em 3D... Fog 3D... Vou habilitar aqui... Escolher aqui... Uma coloração... Aonde eu vou estar aplicando... Né... Ó... Aqui você tem a linha de tempo... Pra fazer animação... Ó... Tá aqui ó... Fog 3D... Que você pode reinicializar... Se você quiser... Então aqui é a linha de tempo... Onde você consegue estar fazendo toda a animação... Ou efeitos de pós-produção... Ou efeitos de pós-produção... Deixa eu pegar um aqui... Pra estarmos trabalhando... Tem os efeitos de áudio... Tem os efeitos também de áudio... Né... Se você estiver... Utilizando o áudio... Depois a gente vê isso... Ó... Ó... Nuvens... Esse vai ser linear... O bloque... Aí você fala... Mas tá tampando tudo... Calma... Que a gente vai chegar lá... Pode inverter... É só habilitar aqui ó... Se ele tá invertendo... Aí você fala... Que não tá chegando nada... Tudo bem... Eu acredito... É só você vir aqui ó... Opacity... E olha só que legal... E você consegue... Tá jogando transparência... Tá... Por isso que eu falei... Que é um software pós-produção... Olha só que legal... Deixa eu vir aqui né... Pra poder fazer o efeito da animação... Olha só... Como se fosse... Aí você fala... Pra que que eu usaria isso? Pra fazer um efeito de névoa... De neblina... Na floresta... Por exemplo... O grau de complexibilidade... Olha só... Quanto maior... Melhor a qualidade... Que fica... Overflow... Brilho... Olha só... Contraste... O formato... Você pode mudar... Tem vários... Você fala... Dá pra fazer... Neblina... Fumaça... Efeito... Como se fosse... Da água... Dá pra fazer... Vários... Olha só... Efeitos... Que são... Efeitos... Que eu posso estar... Trabalhando... Aí... Cabe a você... Testar... Pra... Tentar... Chegar... Naquela... Coisa... Do... Ideal... Ainda... Tem uns filtros... Aqui... Exclusive... Diferencia... Vou dar só um play... Pra que vocês vejam... A animação... Que ficou... O efeito... Pós-produção... Até aqui... Você vê que... Só o primeiro... A primeira vez... Da animação... É lenta... Porque... É como se estivesse... Processando... Mas aí... A partir da segunda... Já tá carregado... Na memória... Mais rápido... Foi um intervalo... Curto... Deixa eu aumentar... Um pouquinho... Só vim pra cá... Olha só... Esse efeito... SoftCamp... Eu tenho... Praticamente... Aqui... Os mesmos filtros... De camada... Que... Você tem... Por exemplo... Aí... No Photoshop... Da vida... Olha... A saturação... Só que aí... Vai mudando... Precisamente... Porque... Eu escolhi... Eu fiz uma modificação... Um... Hardcore... Aqui... Primo... Chegar... Restado... Na DR... Espalar... Agora... Olha só Vou dar um play E agora imagina com uma musiquinha de suspense como isso não ficaria Deixa eu vir aqui Pegar e fazer o seguinte Visio contrast Opa Descensifiquei demais Multiplac Impact Impact O efeito Aplicando Colour burn Vamos mudar o efeito Deixar assim Sinistrinho E ai O que eu vou fazer Vou vir aqui Import File Escolhi um áudio Vou jogar uma musiquinha de suspense Que inclusive é do jogo The One Que é um jogo independente Muito bom Joguei aqui o áudio E vou vir no curso do Adobe Audition Também é da Adobe É o arquivo de su Que a gente já viu Nas aulas anteriores Sobre ele Inclusive como está integrando ele com o Premiere É Pegar aqui São Plastia Additional É o teu bom Tá aqui, ó Essa musiquinha é bem de suspense, é bem legal Ó, vou jogar Deixa eu pegar aqui, ó Do começo o filme, né Jogar aqui, ó Joguei aqui embaixo Inclusive Dá pra fazer efeito de áudio, né Backload, Delay Hi-Low Pass Stereo Mix Prontinho Ele só aplica no áudio, tá Aqui, ó, Effects Já tá aqui, ó Stereo Mix Canal esquerda e direita Porque é estéreo, né Isso, e questão de efeito Esquerda e direita também Aqui deixa eu diminuir um pouquinho Só pra gente ter a visualização de tudo, né Ok Vamos dar um play E ouvir também o áudio Que é bem sinistrinho Se você quiser aumentar o áudio É só você vem aqui, ó Ó, áudio Levels Olha só Só vem aqui e aumentar o mesmo E sabe o que que é interessante? As alterações que eu faço no After Já são repetidas No Premiere Isso aqui é legal Então você vê que Aquela animação É... Da floresta Meia noturna, né Sinistra Que vai escurecendo Até vir um efeito normalmente, ó É exatamente o mesmo Que tá no After Effects E eu tô agora Em certo momento No Premiere Tá Então quer dizer É... É que nem eu falei pra vocês São gêmeos siameses, né O que eu faço em um Eu posso alterar também No outro Deixa eu pegar aqui O... Aqui daquilo de áudio Desço no Plastia Com o do Gordish Prontinho Delum Ó, agora aqui eu tô jogando Delum no... É... Deixa eu encurtar aqui, né Tô jogando Delum aqui agora No... No Premiere Ó, ouço só um pouquinho da música Opa Joguei o áudio errado Peraí 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 que eu já vou acertar isso Isso, perfeito Aqui no D1 Deixa eu pegar a trilha A trilha sonora dele É esse aqui Pronto Perfeito Pronto 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 Tá aqui E a trilha sonora do D1 Vou rodar Deu pra sentir que é sinistra a música Inclusive deixa eu corrigir lá no after Joguei o áudio errado na realidade Deletei E aqui em port Prontinho E no Premiere também está ok Posso repetir ou aumentar o tempo da minha animação se eu quiser Se você der CTRL C e CTRL V, você pode estar repetindo a mesma Eu vou pegar aqui, estou repetindo ela rapidinho Só para que vocês ouçam a música e a atmosfera que fica o ambiente Vocês veem que faz uma diferença realmente bastante grande Então está aí, vocês veem que o que eu jogo no after Eu manipulo e já é refletido no Premiere E com isso eu consigo estar fazendo um jogo rápido De trabalho e interação entre ambos E claro que vem a pergunta Os efeitos que tem no after são os mesmos do Premiere O after não somente tem os efeitos do Premiere Mas tem efeitos de pós-produção Como por exemplo, fogo, explosão Criar eletricidade, energia Trabalhar com física e simulação de física Quer dizer, o after na realidade Ele tem mais recursos que o Premiere Só que os efeitos que você aplicar no seu vídeo no after Vão ser refletidos no seu vídeo que está aberto Sendo o mesmo arquivo no Premiere Que a gente acabou de ver Então, por isso que eu falei Um serve para fazer edição e manipulação E o outro pós-produção Dúvida em contato comigo E o outro pós-produção E o outro pós-produção